Servidores públicos paralisam as atividades por 24 horas nesta terça-feira. A medida é um protesto contra o pacote Mato Grosso, que foi sancionado pelo governador Mauro Mendes e sinaliza uma possível greve geral. As informações você tem com o repórter Luiz Vieira. São várias categorias dos servidores de carreira do Poder Executivo que decidiram paralisar as atividades por 24 horas nesta terça-feira, dia 12 de fevereiro. A ação é uma das atividades deliberadas pelo Fórum Sindical com o objetivo de mobilizar os servidores públicos contra as medidas promovidas pelo governador Mauro Mendes. Sobre esta paralisação agendada para esta terça-feira, eu converso com Edmundo Cesar Leite, presidente do Sindicato dos Profissionais da área meio Simpai. Edmundo, como vai o diálogo com o governo? Quais as principais insatisfações do funcionalismo público? As principais insatisfações é essa metodologia de pagar o salário dos servidores. O salário tem que ser pago rigorosamente, até no máximo dia 10 e integral. Então está causando transtorno, o pessoal está de cabeça quente, acabei de receber várias ligações do interior aí, o pessoal desesperado. Então o governo que se instalou está plantando terror contra os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Agora como que vai funcionar essa paralisação? Qual o objetivo? Tem alguma manifestação agendada? Sim, claro. Vai começar amanhã a partir das 8 horas ali na Praça Ulisses Guimarães, né? E estaremos com a fala de protesto, depois na tarde nós vamos fazer a caminhada no Palácio Paiaguas e vamos culminar lá na Assembleia Legislativa, onde é o ponto de toda a discórdia, porque é lá que culmina, né? O governo lava as mãos e joga para a Assembleia. E a Assembleia agora parece que também está sintonizada com o governo para prejudicar os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Agora essa paralisação já sinaliza o Estado aí para a possibilidade de uma greve geral? Essa mobilização é uma construção, é um recado para o Executivo e para toda a sociedade de Mato Grosso. Infelizmente é a que mais sofre, né? Mas nós também temos que ver o lado dos servidores, que está em situação precária no Estado de Mato Grosso, já sem perspectiva nenhuma de recomposição salarial. E agora com todas as notícias que estão vindo, mudança de carga horária, diminuição do salário, é uma coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Não é o servidor público, sempre nós estamos dizendo que é o culpado dessa situação. O culpado dessa situação é a corrupção do Estado de Mato Grosso e as isenções fiscais, é o aumento de repasse para os poderes. Agora mesmo, se a gente ver aí, na Assembleia teve um incremento no repasse para o Ministério Público. Isso é totalmente, assim, insano. Chamar a sociedade, que o servidor público faz parte da sociedade, idiota, idiota, fazendo água e óleo dentro do servidor do Estado de Mato Grosso. E nós não concordamos com isso. Ok, obrigado, Edmundo, pelas informações. Bom, então é isso. Paralisação agendada para este dia 12, terça-feira, com manifestações que irão acontecer aí pelos servidores da região do Centro Político Administrativo e esta falta de acordo entre o governo do Estado e os servidores, que pode acabar aí provocando uma nova greve geral. Com imagens de Newton Oliveira e apoio técnico de Jean Carlos, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.